É importante, essa é a função principal do centroavante, é sempre fazer gol, ele vai ser sempre cobrado por isso. Eu sempre bato na tecla que o centroavante tem muito mais a agregar na equipe do que só fazer gol, mas voltar depois de um tempo parado, iniciar fazendo gol já, é sempre muito importante. Eu acho que a gente fez uma partida boa, uma partida segura, depois de três, quase quatro meses sem jogar, parado. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, a final é quartas de final, mas acho que a gente fez um bom jogo, um resultado positivo também, ganhando fora de casa e preparar para o jogo da volta. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, como foi o primeiro, mas a gente está preparado, o professor Márcio também está estruturando bem a equipe, agora é conseguir descansar o mais rápido possível, porque o jogo foi pesado, para conseguir voltar bem para o segundo jogo.